Oi gente, tudo bem? Vamos aprender a fazer mais um trançado de fita. Então, hoje eu vou ensinar esse aqui, ó, tá? Esse aqui, esse cor de abóbora aqui, ó, tá bom? Aqui um pedaço tá mini, ó. Então, a gente vai aprender esse aqui, cor de abóbora. É, aqui, ó, no vídeo, eu tenho um vídeo anterior no meu canal ensinando a fazer esse e ensinando também a desfiar. E aqui, ó, eu vou pegar de três em três fios, ó, ou de três em três fios que eu vou pegar. Já deixei tudo aqui marcadinho, abertinho, porque, pra que o vídeo não fique tão longo. Apesar de tudo, vai ficar, não tem jeito. Então, e, então, eu vou começar. O que que temos que fazer primeiro? Primeiro, vamos medir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E deixa eu sobrar aqui, ó, quatro dedos. Sete mais quatro dedos, tá bom? Aqui, essa metragem, tanto faz, aqui é um pedaço de tamanho, mas se fosse uma toalha, eu sei se eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou supor que aqui é a largura da toalha, aí medir sete vezes também, ó, assim, tá bom? Essa fita, ela é uma fita de cetim de sete milímetros, tá bom? Então, vamos começar. Gente, se, e, que vocês curtem lá, tá bom? Curtem, acionam o sininho pra receber as notificações, tá bom? Então, se inscrevem, quem não for inscrito, vamos começar, ó. Primeiro, a gente vai colocar aqui, ó, pegar três pontas aqui, vou colocar a fita pelo avesso, o avesso para cima, ó, aqui, ó, o avesso para cima. Eu vou jogar essa pontinha pra lá, vou pregar aqui o alfinete pra não sair, tá? Ó, dá que não saia. Fosse na toalha, já ia, eu ia colocar dentro da costura da toalha, mas, como que não é a toalha, aí eu vou pôr assim. Espera lá pra eu não furar a minha mão. Aí, certo? Agora eu vou começar. Ó, primeiro, ó, três pontos. A linha tá aqui, ó, o avesso da fita, ó. Aqui, ó. Aqui ficou o direito pra cima, tá bom? Então, aqui, vamos colocar aqui, assim, ó. Opa, opa, ficou por baixo, pera lá. Calma aí. Aí, vamos fazer isso, vamos amarrar. Deixa eu fazer de novo pra vocês verem. Ó, pera lá. Deixa eu tirar aqui pra fazer de novo, tá? O começo. É, pra fazer é fácil. Tirar que eu não quero desfiar a fita, é isso. Ó. Eu vou tirar. Tirar tudo que assim é melhor. Tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer diferente, ó. Coloquei a fita, virei pra cá, eu vou pregar aqui o alfinete. Ó. E vou colocar a fita na agulha, que saiu. E... Ó. E vamos... Vou começar daqui de cima, mais fácil, tá? Daqui, ó. Vou pegar aqui. Ó, entro a agulha. Ó. Aqui, ó. Aqui. Eu não vou puxar muito aqui, porque se puxar muito fica franzido. Ó, coloquei aqui. Deixa a fita pra lá com o avesso para cima, ó. Ó. Tá? Assim, que é o avesso. Agora, vou pegar aqui, ó. Mais três pontos encostadinho. E vão sair na meia, aonde entramos a agulha. Ó. Tá? Tá? Passa isso aí. Tá, gente, ó. Viu? Hoje entramos a agulha, tá bom? Ó. O começo aqui é igual a continuação, tá bom? Então, vamos aqui agora. Eu vou tirar esse alfinete aqui. Vai furar minha mão. Vou pôr pra baixo. Vou pôr aqui, porque senão vai... É. Pronto. Aí, aqui, ó. Põe a fita pra lá, com o avesso para cima, ó. Pega aqui os três pontos. Segura. Agora, assim, ó. Coloca o direito pra cima. Segura. Ela tem que ficar com o direito pra lá, assim. Aqui, tem mais três pontos. Aqui, ó. Foi onde colocamos a fita. Certo? Ó. Onde coloca... Deixa eu pegar na mão. A fita. Então, vamos fazer isso, ó. Tá bom? Ó. A fita... O avesso para cima. Coloca a agulha. Ai, que dá. Pegar o alfinete aqui. Pronto. Aí, ó. Pega aqui. Puxa a fita. Não deixa enrolar. Ó. Tá bom, gente? Vou jogar para... Ó. Ela vai para cima. Ó. Vira o avesso aqui para cima. Até vocês pegarem a prática. Ou deixa assim. Eu gosto de virar a vez pra cima. Tá? Aqui. Ó. Tá? Aí, vem aqui de novo, ó. Pegou três pontos. Tem que cobrir esses três pontos aqui. Então, vai vir aqui e pega mais três pontos. Ó. Tá? Três pontos. Vem aqui. Joga para baixo. Ó. Põe a fita para cima. Vem aqui e pega três pontos. Volta. Segura a fita. Ó. Viu? Ó. A fita já tá na direção. Ó. Aí, vai vir aqui, ó. Vai entrar aqui. Pega mais três pontos. Sai no mesmo... No mesmo graquinho que entrou e que colocou a fita. Ó. Aqui. Ajeita direitinho. Joga a fita para cima lá. Tá bom? Pega os três pontos. Ó. Aí, vem aqui de novo. Pega mais três pontos. Desceu a fita. Arruma aqui direitinho. Tem que arrumar. Não pode ficar torcido, tá? Se fica torcido aqui, ficou torcido. Não pode. Pronto. Meio. Pera lá. Deixa eu tirar aqui. Não é nada, gente. É o fio da fita aqui. Eu não vou desmanchar por causa disso. Ó. Aqui. Ó. Isso aí. E aí. Pega três. Viu? Já tá ganhando, viu? A gente erra, tá? Não é porque a gente sabe fazer que não erra. Faz confusão, tá? Ninguém é perfeito. Eu quero te falar. Sobe. Três fio. Três fio. Depois. Ó. A fita tá lá do avesso, gente. Aqui, ó. Aí pega mais três fios. Ó. Envolou a fita. Essa fita tá enrolando. Ó. Três fios. Mais. Desce. Aqui mais três fios. Ó. A fita tá lá do avesso pra cima. Ó. Três fios. Arruma. Direitinho aqui, ó. Vira a fita. Ó. Aqui. Joga pra cima. Arruma. Arruma. Aqui é o avesso, ó. Tá? Ó. Aqui. Três fios. É pequenininho assim, mas o vídeo fica grande. Pra ficar pequeno, teria que editar. Eu não vou editar, não. Colocar o original mesmo. Aqui, ó. Três fios. Sempre assim, ó. Até o final. Tá? Pegando de três em três. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Vocês vão pegar três. Ó. Três. Tem que arrumar a fita. A fita tem que ficar com o lado direito para cima. Três. Depois, mais três. Ó. Mais três. Aí, depois, vem aqui na... Aqui embaixo também, pega três. Ó. Agora, mais três. Ó. Três. A fita, ela tem que ficar pra lá, ó. Ela não pode ficar pra cá. Passar aqui dentro, não, ó. Ela não pode ficar assim, ó. Deixa eu falar. Deixa eu ver. Ah, não pode ficar pra cá, ó. Se ficar aqui, vai... Vai dar problema, tá? Então, ela tem que ficar sempre pra lá. Tá bom? Aí, ó. Aqui. Terminou. Arruma direitinho, ó. Tem que virar o avesso pra... O direito pra cima. Pega aqui. Mais três fios. Ó. Três fios. Não puxa, viu, gente? Se puxar, vai ficar flanzinho. Pegou três fios. Aqui tá o aberto da fita. Segura. Se quiser, joga pra lá. Ó. Olha aqui. Tá? Não entra pra lá, ó. Tá? Tem que virar cá. Se não... Ajeita direitinho. Agora aqui, ó. Joga a fita pra cá. Pega três. Ó. Tá? Ó. Não pode dar laçada, tá bom? Esse aqui, ó. Aqui. Aí vem aqui, pega mais três. Ó. Mais três. Tá? Ó. Não dá laçada, tá bom? Aí pode ver que não está dando laçada. Ó. A fita enrola, mas a gente tem que arrumar. Ó. Aqui. Mais. Se... Não passa para dentro, ó. Entra pra... Ó. Tá? Pode até segurar a fita pra baixo, ó. Pra poder não... Não dá problema. Ela pegou o fio aqui. E... 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 Aqui, três. Arruma direitinho, tá? Vou pegar, aqui pega seis pontos, ó, mas assim, ó, três, depois mais três, tá? Ó, três, depois, ó. Pega mais três, ó, aqui, ó, tá bom? Ó, eu tô gravando com esse celular, aqui, a posição dele, eu coloquei em cima da máquina pra ver se ficar melhor que eu ser isso, mas tá do mesmo jeito. Aqui, desce, mas vai assim mesmo, ó, aqui, devagar a gente melhora. Tá, gente? Deixa eu chegar mais um pouquinho pra cá. E eu vou pegar mais. Ó. Três. Mais três. Depois, ajeito direitinho aqui, vai ficar dobrada, pega três aqui. Aqui. Não pode dar laçada, tá? Ó, não é laçada, viu? Ó. Ajeito direitinho. Aqui. Não pode planzir, tá? Ó, tem que ficar retinho. Eu bordo, é, 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 eu bordo sentada com ela, com o meu colo, entendeu? Assim é complicado pra mim. Agora, sentada, eu coloco no colo, é, rapidinho. Ó. Aqui. No final, chegou. Tá? Esse acabamento aqui, das laterais, é, aqui o começo, tá? É igual, ó, na, 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 na toalha, só que é dentro da, da costura da toalha, tá? É, aqui o, três. A, a fita fica pequena, aí vai ficando mais complicado. Não pode dobrar, não pode dobrar, não quero que dobra. Ó, aqui. Ó, aqui. Vou pegar, ó. Ó, aqui, tá complicado aqui, né? No final, eu gosto que a fita fica maior ainda. Pra mim ficou pequena, tá? Que ponha, que ponha maior um pouquinho, tá bom? Não tem problema que sobra. Melhor sobrar e fazer bem feito, do que colocar, faltar e não sair bem feito, tá bom? Aí, vamos pegar aqui. Aqui. No final, acabou. Ainda tem três aqui ainda. Vou pegar tudo, vou acabar logo aqui, que aí já... Se fosse na toalha, eu ia dividir esses três, tá? Ó. Pode ver que ficou mais largo, né? Mas é só pra fazer esse acabamento aqui, tá bom? Então, o acabamento é assim, ó. Ó. Aqui, eu vou pegar os três, que fica mais fácil. É que a fita aqui, ela ficou curta. Eu não gosto. Pronto. Ó. Ó. Ó, o acabamento é igual, tá? Aí, eu vou botar aqui, vou pegar aqui. Ó. 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 Eu vou acabar aqui, vou colocar a agulha, depois eu enfio. Aqui gente, é porque a agulha, a fita tá pequena, pra um pouco maior, tá? Tá dando problema aqui. E eu tô com a minha mão machucada. Machuquei. Pode ver que aqui ainda tem o par roxa aqui ainda, ó, que eu machuquei minha mão. Machuquei, eu bati isso aqui, ó, tá doendo. Aí tá ruim pra mim pegar direito. Tá? Não tá dando pra pegar direito, ó. Se fosse no colo, dava pra pegar. É o que eu quero fazer direitinho. Tá? Ó, aqui. Eu tirei a agulha. Eu vou enfiar aqui. Aqui, ó. É como se eu tivesse fazendo na toalha, porém, a toalha é colocada por dentro da barrinha, tá gente? É que eu quero fazer o acabamento certo aqui. Ó, vira. Ó, certo. Aqui eu vou deixar assim, porque... Depois é só pra mostrar. Não pode pegar aqui. Pronto. Então, espero que deu pra entender, tá? Aqui, o acabamento aqui não fica perfeito, porque não... Não está na toalha. Ó, o acabamento... Deixa eu prender direito aqui. Calma, deixa eu arrumar direitinho aqui, pera lá. Isso. Então, gente, ó. Esse aqui foi o que a gente aprendeu hoje, tá? O começo, como é que, ó, é um pedaço de tamine, ó. Pode ver que é um pedaço de tamine, ó. Tá, ó. Pedaço de tamine. Viu? Não é toalha, não é nada. Ó, o começo, viu? Ó, o começo na toalha tem que ser assim, tá? Igual tá aqui. E terminar igual. Aqui não deu pra eu terminar igual, mas tem que terminar igual, tá? Procurar terminar igual, tá bom? E essas pontas, a ponta, essa ponta aqui, é colocada aqui dentro, ó. Ó, abre um pouquinho, coloca a pontinha dentro e depois completa a costura, tá? Eu vou, eu não vou prometer, mas de repente eu posso ensinar, faço o bordado e deixo pra fazer o acabamento ensinando pra vocês, tá bom? Na toalha. Eu vou ver se eu consigo. Quer dizer, conseguiu, consigo. Eu vou ver se eu faço o vídeo. Então, o bordado de hoje foi esse. Espero que gostaram. Se gostou, como eu pedi no começo, curte, aciona o sininho lá, desculpa, aciona o sininho pra que possa receber as notificações e se inscreve se não são inscritos, porque tem mais pessoas, né, que querem aprender e curtindo, acionando o sininho pra receber as notificações. Tem como outras pessoas verem, entendeu? E aprender, tá, gente? Então, muito obrigada. Deus abençoa. Que a fé permaneça em todos os lares. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos, tá bom? Então, até o próximo. Deixa eu colocar aqui. Ó. E mais. Tem outras aqui que a gente vai aprender, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer. E aí E aí